Fala pessoal, chique na bota! A notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês estão conosco por aqui. Passou a primeira vez, não tem inscrição, por favor conheça o canal. Conhecendo e gostando, se inscreva e divulgue para os seus amigos. Mais inscritos, mais o canal cresce, vai tendo relevância. E a participação de vocês faz toda a diferença. Talvez a nossa última, no caso, notícia de hoje. Também do WhatsApp, no particular, postada pelo nosso também amigo Tomires. Fala amigo, foi ontem, domingo, dia 24 de janeiro de 2021. Pois é, foi dia 24, hein? Às 9 horas e 33 minutos da noite. Uma imagem com texto. Alô, vocês que falam que primeiro tem que cuidar da saúde e depois da economia. Olha aqui a notícia da CNN. Entre aspas, é quase uma Ford por semana. Diz Abrazel, São Paulo. Comparando o período pré-pandemia com o momento atual. Segundo o presidente, certo? Vou virar a folha aqui do caderno. A notícia continua. Da Abrazel, São Paulo. Deve ser aí a associação, né? Os bares e restaurantes do estado. 30% dos bares e restaurantes já fecharam as portas porque faliram. Alô, governador João Dória. Tá sabendo disso aqui, ó? Viu? A vocês que falam, cuida primeiro da saúde, depois da economia a gente cuida. Aí. Tá aqui o resultado, os números estão aí. Desperta, tu que dormes. Aonde a notícia acontece, o Fabiano Cavalari aparece. Uma excelente segunda-feira a vocês. Muito Deus, muito Nossa Senhora, muita luz. Muito trabalho justo, ganhando justo. E vamos lutar no sentido de não ser alienados. Como já cantavam, no caso. Até então tinham carreira e pardinho. Cuchilou o cachimbo cai. Chique na bota. Uou.